O Brasil literalmente não é para amadores. Lula está numa enrascada diplomática internacional, bem no meio do fogo cruzado entre Estados Unidos, entre Rússia, Holanda e o Tribunal de Haia. Pois é, a coisa está um tanto quanto complicado e o Lula está pedindo adeus para esse negócio se resolver logo, senão um dos dois lados vai ficar com raiva do Lula. Tem até espião envolvido na história. Você quer saber do que se trata? Ficou aguçado e curioso, eu sei disso. Então fica aí, porque eu vou te explicar tudo isso aqui e muitas outras pautas importantes que fazem parte desse nosso segundo editorial do dia. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de dar o like, curtir e compartilhar. Preciso fazer o pedido para a gente ter mais engajamento. E a gente vai falar tudo isso aqui nesse editorial agora. Então muita atenção nessa hora. Seja muito bem-vindo e é sempre um prazer ter você aqui. Só não esquece de se inscrever também, tá? A gente está agora com a meta nova, um milhão e meio de seguidores e eu sei que a gente consegue. Combinado? Bora começar? Enfim, como vocês sabem, eu sempre cito a fonte das matérias. A fonte dessa matéria é o jornal Metrópolis, Rodrigo Rangel. O que um espião russo tem a ver com o Brasil, a ver com o governo Bolsonaro, a ver com Lula? E Lula está enrolado nessa história por quê? Presta atenção que eu vou te explicar. É um espião russo aqui em solo brasileiro. Olha só o título da matéria. Governo Lula barra pedido dos Estados Unidos para extraditar espião russo, diz fonte. Pedido americano foi negado pelo Ministério da Justiça de Flávio Dino. Por ora, a decisão de Lula, a decisão livra Lula de um complicado desembaraço diplomático. Para quem não conhece, esse aqui é um espião russo. O nome dele é Vladmirovich Cherkazov. É mais ou menos isso aí. Você também não tem que decorar esse nome, assim como eu também não vou fazer esforço nenhum para decorar. O importante é que você saiba. Esse cara loirinho aqui é um espião russo. E o que tem a ver com o governo? Deixa eu te explicar. Esse cara se fez passar por brasileiro. Pois é. Ele saiu da Rússia, veio aqui para o Brasil, aqui viveu há alguns anos, aprendeu a falar o português perfeitamente, sem sotaque nem nada, conseguiu aqui um documento falso e fingiu que era brasileiro. É o espião russo nascido no Brasil. Na verdade, ele não nasceu no Brasil, mas tinha o documento que dizia que ele era brasileiro. E num dado momento, esse espião foi preso. Qual que era o plano desse espião russo? É o seguinte. Ele veio para o Brasil, ficaria um tempo aqui no Brasil, com essa identidade brasileira, ele iria para a Holanda, chegando lá na Holanda, no tribunal de Haia, ele prestaria os exames para tentar trabalhar lá dentro. e assim colher informações oficiais sobre o caso que trata de um julgamento contra a humanidade que corre contra Putin, lá no tribunal de Haia. E aí, ele estaria lá para fazer o serviço de espionagem dentro do próprio tribunal de Haia. O fato é que na ida para o local, as autoridades brasileiras descobriram que ele não estava muito certo, alguma coisa estava errada e que os documentos eram falsos. Investigando, descobriu-se que tratava de um espião russo e isso aconteceu em 2021, finalzinho de 2022, abril, agosto, algo assim, de 2022 e ele acabou sendo preso. Beleza? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o governo americano pediu a extradição dele e foi negado. O Flávio Dino negou a extradição do espião russo para os Estados Unidos. Só que é um problemão. Por que é um problemão? Porque ele teve que utilizar argumentos e esse pedido inicial, primeiro, ele passa para o judiciário, tem uma série de requisitos que a gente não vai entrar no caso aqui, mas ele foi negado. E aí, adivinha quem pediu uma extradição também? A Rússia. A Rússia argumentou que é um crime comum. E por que a Rússia manda para alguns certos países? A Rússia já contava como certa a vitória do Lula e da esquerda e a época que ele chegou no Brasil ainda tinha a esquerda aqui no poder, foi na época do Lula ainda e conta com esse tipo de estratégia. Por quê? Porque se o espião for pego, a Rússia faz um pedido de extradição, manda de volta para a Rússia, a Rússia libera, perdoa os crimes dele lá e consegue ter um espião que eles investiram tanto dinheiro e treinaram de volta e depois de um tempo ele vai ser utilizado novamente. Então a Rússia pediu para que mandasse ele de volta. E aí, tiveram que negar, negaram o retorno para a Rússia. Por quê? Porque ia causar um conflito entre o Biden e o Putin. E aí, no meio dessa história agora, Lula está nessa sinuca de bico. Entrega para Biden ou entrega para o russo Vladimir Putin. E aí a coisa complicou para o Lula. A gente vai acompanhar. Mas até então os dois pedidos foram negados. O Biden falou que vai refazer o pedido. A gente vai estar acompanhando e eu vou estar trazendo essas informações do que se trata aqui. Bora falar agora de uma publicação aqui do Joel Pinheiro. Eu não conheço o Joel Pinheiro pessoalmente, mas eu gosto de algumas publicações dele, não gosto de outras. Então assim, a beleza da democracia é essa. Eu sigo porque muita coisa que ele posta eu gosto. Muita coisa que ele posta eu não gosto. E aí nas que eu não gosto, às vezes dá até um debate. Ou, via de regra, as que eu gosto mais eu vou lá e tento discutir um pouco mais esse debate. E aqui ele fala da questão da Globo e Jovem Pan. E eu me filio a linha de pensamento dele e a gente vai falar agora o porquê. Presta atenção. O Bolsonaro puniu a Globo, Lula puniu a Jovem Pan e tem muita gente aplaudindo. E aqui ele faz uma crítica a isso. E realmente. Vamos lá. Durante a gestão Bolsonaro, a Jovem Pan recebeu recordes de investimentos. Uma popularidade muito grande, recebeu muitos investimentos, foi bem aliada ao ex-presidente a Emissias Bolsonaro e muito criticada pela esquerda por óbvio. Agora, Lula assume. E a Globo em pouco tempo já recebeu mais da metade de que todos os demais, as demais emissoras juntas. Ou seja, na época de Bolsonaro, o Bolsonaro puniu a Globo por um certo tempo. Depois, começou a investir e a Globo também recebeu muito dinheiro durante a gestão Bolsonaro ao final. Tem gente que acha que é certo, tem gente que não gosta disso, mas que recebeu, recebeu. É só você dar um Google aí que você vai perceber. E Lula agora, ele cortou, ele secou a fonte pública da Jovem Pan. E aí são dois pontos. Uma, que tem uma ação caçando, pedindo a caçação dos direitos da Jovem Pan. Esse é o primeiro ponto. Está sendo considerado como censura, está sendo muito criticado. E também, Lula cortou tudo quanto é tipo de verbo. Então, tendo ou não a concessão pública, dinheiro do governo, a Jovem Pan não vai receber nenhum centavo. E aí, a esquerda, está o fulano, ah, mas era uma empresa fascista, tomara que quebre. Tem uma medida do Sleep Giants, que é um grupo de pessoas que ficam tentando quebrar empresas de direita, um casal, não conheço bem, mas eu sei que tem aí. Então, a grande questão é que, sabe, as empresas de comunicação viraram guerra política, ou seja, ficaram servas ao presidente de plantão. Mas por que que é a minha crítica e por que que eu estou aqui falando que eu concordo em número, gênero e grau com o Joel Pinheiro? Tem uma lei que é a lei que trata das concessões de dinheiro público. 12.230, 12.232, está naquele meio termo ali, de 30 a 35, você acha ela ali no meio, 1230 a 1235. E ela fala da divisão de verbas públicas. A divisão de verbas públicas tem que seguir caráter estritamente técnico, técnico para a publicidade. Então, não existe essa história do presidente beneficiar a empresa A ou a empresa B a publicidade tem que estar seguindo esses padrões técnicos. E tanto Lula quanto Bolsonaro não utilizaram esses padrões técnicos e o dinheiro público foi utilizado para fomentar ainda mais as suas atividades. E isso, sabe, eu sou um legalista, eu gosto de seguir o que está previsto na lei, o que está previsto na Constituição, por isso que eu me espanto tanto com o status atual. Hoje está tudo errado. Mas dentro da regra legal deveria se seguir critérios técnicos. E isso não é o que está acontecendo. Vamos lá, estou em risco? Estou, mas estou falando do caso Alexandre Moraes? Estou ainda. Por quê? Porque a mídia está publicando, então mídia, para de publicar que eu paro de falar. Porque não tem uma matéria sequer que eu não cito a fonte aqui. Mas vamos entender a história. Bora lá? De novo, mais uma peça agora no caso Moraes. Lembra que Moraes acusa a família Mantovani? A família Mantovani rebateu e acusou Moraes e virou uma briga ali interna. A mídia que ora tratava como um caso de um bolsonarismo extremo. O caso antidemocrático já mudou, não. Espera aí, isso aqui está com cara de carteirada do ministro do Supremo. Ontem mesmo a UOL publicou uma matéria falando que é uma abusividade o que está acontecendo, a busca e apreensão foi abusiva. ou seja, sabe, virou uma polarização gigante. E aí o ponto interessante é que pediram as imagens do aeroporto e ia sair rapidinho. De repente, demorou. Por quê? Porque parece que o tapa que é no rosto que foi indicado já não é tão no rosto mas parece que é no braço. As coisas começaram a mudar. E aí, o Alex Mantovani Zanatta, o Alex Zanatta que é o genro do Mantovani mandou uma filmagem. mandou uma filmagem onde o Alexandre Moraes xinga eles de bandido uma filmagem de 10 segundos. A Polícia Federal sem perícia, sem nada, falou, olha, olha, isso aqui é montagem mas não fez perícia. E aí, a defesa do Zanatta e do Mantovani fala, não, é perícia? Eu quero, é falsa, é montagem? Eu quero mostrar pra vocês que ela é verdadeira. contratou uma perícia própria pra comprovar que a filmagem que o Alex Zanatta apresentou é verdadeira. Essa matéria da CNN eu não invento nada aqui, eu não invento fake news, eu não invento nada. Eu trato com vocês aqui o que a mídia traz. E é isso que tá acontecendo. Afinal, quem era tanto chamado de o suspeito, o agressor, o animal, como disse o Lula, pessoa que precisa ser extirpada, é esse que quer provar a verdade agora. E aí ele pede o a perícia do caso. Caso Moraes, dois pontos. Defesa de suspeitos de agressão pede perícia do próprio vídeo. Estranho isso, no mínimo estranho, mas vamos lá. A defesa dos supostos agressores do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal contratou uma perícia para comprovar que o vídeo feito pelos investigados no aeroporto de Roma não foi editado. O laudo deve sair hoje, quinta-feira. A gente está esperando assim que esse laudo sair eu vou trazer um vídeo aqui explicando para vocês. Lógico. As informações são da Raquel Landin, âncora da CNN. A suspeita de que o vídeo teria sido editado foi levantada por fontes da Polícia Federal. E aqui tem outra crítica. O delegado da Polícia Federal que está conduzindo o caso e que inclusive cumpriu a busca e apreensão trabalha com o próprio Alexandre de Moraes. A ministra, Rosa Weber, que mandou a busca e apreensão trabalha com o Alexandre de Moraes. Então, Moraes, então a galera está pensando, poxa, tem uma certa parcialidade na situação. A gravação foi feita no final da confusão por Alex Anatta, gênero do empresário Roberto Mantovani Filho. O que que causa uma estranheza? Esse caso está em segredo de justiça. Não era para estar. Um caso que teve tanta repercussão não era para estar em segredo de justiça. Esse é um ponto que vale a gente discutir aqui, né? Não está em segredo de justiça, não deveria estar em segredo de justiça, mas está em segredo de justiça. E aí, uma repórter da CNN falou que viu o vídeo, só não pôde divulgar. O que já tem mais uma coisa errada. Por quê? Porque é resguardado o sigilo das fontes, o acesso dos jornalistas e o poder de publicar. essa questão do sigilo, do segredo de justiça, ela não alcança jornalistas. Ou seja, se tem uma informação e essa informação pode ser repassada se o jornalista teve acesso, ela está resguardada constitucionalmente pelo sigilo das fontes e o poder da não censura que é o jornalista demonstrar isso aí. Mas, nesse caso aqui, essa regra não se aplicou. Então, a gente está esperando. Vamos ver se esse vídeo foi editado ou não. E com toda certeza, se a defesa pediu uma perícia é porque ela tem certeza absoluta que não foi editado. Senão, ela não produziria prova contra si mesma. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, só para a gente chegar à última matéria aqui. Essa matéria é uma matéria do Estado de Minas falando sobre a questão do feminismo. Por que eu estou trazendo essa matéria? Matéria antiga que eu falei até ontem para vocês. Lula se diz o cara defensor dos negros, da comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, e olha que eu sou pai de pessoa com deficiência, das mulheres, enfim. É tudo aquilo que Lula diz ser o grande defensor. Só que, a partir disso aqui, começa a levantar críticas. Mas Lula diz que é defensor disso, mas Lula não apresenta essa postura. E aí, Lula está fazendo um auê em cima da Copa Feminina, dizendo que as mulheres têm que ter o mesmo respaldo do que os homens. Só que, pegou mal porque ele nem assistiu o jogo das mulheres completa. Ele deu, inclusive, ponto facultativo para o serviço público e não assistiu. Matéria do Estado de Minas, Lula sobre a Copa Feminina. Só assisti meio tempo porque era muita mulher. Ou seja, pegou mal a fala. E aí, o engraçado é que a direita está criticando ele por ser machista. a esquerda feminista está passando pando e falando que o que ele queria falar não era nada disso. Entenderam? Ou seja, sabe, é a boa e velha, o bom e velho posicionamento de ocasião. Mas por que que eu quis trazer? Um vídeo foi revivido, tá? Esse aqui é o perfil oficial da deputada federal Bia Kicis, que resgata uma fala da Vera Magalhães. E ela escreve o seguinte, Vera Magalhães sobre o Lula. Será que a opinião da jornalista mudou agora? E aí, você vai ouvir a opinião da Vera Magalhães de um tempo atrás, de antes da eleição, de antes de Lula voltar. Presta atenção. Se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só para lembrar, quando falou sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ele falou num daqueles grampos, vamos ver se ela tem grelo duro. Até isso, as feministas conseguiram defender. Quando falou da Clara Ante, que é uma assessora que tem por ele uma fidelidade quase religiosa, ele disse, coitada da Clara Ante, entrou um monte de PF na casa dela, ela achou, puxa, está entrando homem aqui. Mas não, era só busca e apreensão. Ele falou isso de uma das principais assessoras dele. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, num velório, falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta que não pode se defender responsabilidades por um negócio pra lá de nebuloso sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu partiria para o empoderamento e diria, chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular. Eu fico admirado como algumas pessoas mudaram seus posicionamentos ao longo do tempo. Mas isso é normal. O fato é que se a gente pegar jornalistas de ontem, da época da Lava Jato, que teciam críticas sem precedentes ao atual presidente Lula e pegá-los hoje hoje como mudou. Mas como mudou? Hoje, tudo que Lula faz é como se fosse uma manifestação dos anjos. Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Vila, enfim, é uma infinidade que outrora tinham dentes duros pra morder um pedaço de carne e agora mordem algodão doce com a banguela. Ou seja, o tempo passou e não mudou e mudou muito o posicionamento. Isso é um fato cotidiano, é um fato que a gente percebe. Então, eu acho o seguinte, Lula continua sendo o mesmo de ontem, hoje e sempre será. É o mesmo Lula. É o mesmo Lula. Ou seja, o Lula de 2002 é o Lula de hoje. Só que hoje a internet está aí pra mostrar ainda mais, pra relembrar você ainda mais. A internet hoje é muito mais poderosa do que as TVs tradicionais pra levar informação. Então, esse é o ponto que ainda assusta muito, porque é um homem de ideias velhas do mundo novo. Será que ele vai conseguir muita coisa? Não sei. Já está aí como presidente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, valeu a pena relembrar esse caso aqui da Vera Magalhães. Tá bom? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. A gente volta no próximo editorial às quatro horas que Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos. Já estava esquecendo. É o vídeo número dois. E vamos lá. Tem muita coisa importante pra gente discutir ainda. Grande abraço.